Acordei com vontade de saber como eu ia, como ia meu mundo, como ia minha vida 5 da manhã o despertador desperta, na Vila Prudente o dia louco já começa Pra sobreviver tem que ter a mente aberta, ligo a TV ou vejo o que não presta Mudo de canal, assisto a tragédia, rapidamente eu desligo essa merda Para muitas pessoas um dia bom não começa, nem tudo acaba em festa Pague suas dívidas, suas promessas, faço uma oração, uma prece e uma reza 5 da manhã o despertador desperta, fique alerta, fique alerta Na Vila Prudente o dia louco já começa, fique alerta, fique alerta Pra sobreviver tem que ter a mente aberta, fique alerta, fique alerta Faço uma oração, uma prece e uma reza, fique alerta, fique alerta Com sistema, governo, polícia, quer coisa esperta, um engana, outro manipula O outro sapeca, pra eles favelado, nem um presta Se acha superiores, maiores, mas quanto mais alto for Vai ser feio a queda, sou o maluqueiro e mando uma ideia reta Pra classe alta, baixa, média, a noite é uma criança maldosa, perversa Quem gosta de atirar só pra ver a queda Noia pisa na bola roubando bicicleta A tia tá larica que aguenta, é mó brecha Acaba encontrado de forma patética A madrugada é louca, dos monstres se ramela ou da mancada Ou mesmo não fazendo nada, do nada o bicho pega Cinco da manhã, o despertador desperta Fique alerta, fique alerta Na Vila Prudente o dia louco já começa, fique alerta, fique alerta Pra sobreviver tem que ter a mente aberta Fique alerta, fique alerta Faça uma oração, uma prece, uma reza Fique alerta, fique alerta, fique alerta Não é cidade alerta, pé de black Tem um monte atrasando quem tá com pressa Cheio de maldade, só pensando e falando O que não presta, que Deus nos dê livramento Dá as atitudes covarde, cruel, perversa Que deixa as pessoas perplexa Peço também, livramento do ódio, da ganância e da inveja Que o Senhor nos ilumine Hoje, sempre na direta O rap se manifesta A ideia é essa, certa Alerta, reta, concreta Mais um simples homem que com Deus conversa Mais uma alma, o Senhor coleta E dá alegria, força, saúde Pra nós chegar até a nossa meta Vai segurando porque Deus fez as estrelas Pra iluminar as trevas 5 da manhã, o despertador desperta Fique alerta, fique alerta Na Vila Prudente o dia louco já começa Fique alerta, fique alerta Pra sobreviver tem que ter a mente aberta Fique alerta, fique alerta Faça uma oração, uma prece, uma reza Fique alerta, fique alerta 5 da manhã, o despertador desperta Fique alerta, fique alerta Na Vila Prudente o dia louco já começa Fique alerta, fique alerta Fique alerta, fique alerta Fique alerta